A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E por você cantar Olha como ela mexe, Jota Azul Bota pra quebrar Vai, se quebra Queremos a participação de todos vocês a partir de agora Porque estamos direto pra todo o Brasil Pela Sonsunzat, a rádio popular do Brasil Vamos lembrar, vamos lembrar, galera Que temos na mesa de som, bonés, blusas e CDs Cavalos de pau Inclusive, inclusive a partir de agora Você vai curtir com exclusividade O mais novo lançamento do forró Cavalos de pau Do sétimo CD, Domestika Pra todo o Brasil Arrocha Cavalos de pau Cavalos de pau Valdito E a cara que tá aí Vai, se quebra Vai, se quebra Vai, se quebra Sou meu Não sei, só Não sei A cara que tá aí Vai, se quebra Sou do sétimo Vai, se quebra Forró, cavalo de pau, a pano animal do forró.